Amigos telespectadores da Rede Vida de televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia, com este domingo, chamado Domingo da Paixão, ou também Domingo de Ramos, nós entramos na Semana Santa. Neste domingo, as igrejas paroquiais costumam realizar a procissão de ramos. Mas o que significa isto? O que significa o ramo? O que significa uma palma? Não é absolutamente objeto que alimente a superstição. As palmas nas mãos significam coisas muito profundas e sérias. Se pensarmos bem, deveríamos calcular três vezes se vale a pena carregá-las ou não. Significam estas palmas que nós estamos prontos a entrar em Jerusalém com Jesus e entrando em Jerusalém com Jesus, segui-lo até os pés da cruz, fincando na cruz dele as nossas cruzes mas também na esperança de que a sua ressurreição brilhe sobre nós no final da nossa existência. É um risco carregar as palmas nas mãos. Significa aceitar que a sorte de Jesus seja a nossa sorte também, no lado doloroso e depois no lado glorioso. Jesus entrou em Jerusalém, dizem os evangelistas, aclamado. Não podemos dizer a mesma coisa na nossa modernidade. É verdade, em São Paulo, aqui e em tantas outras cidades, se celebra esta entrada triunfal de Jesus em Jerusalém com um punhado de fiéis. Mas atenção, atentem para isto. De há muito, Jesus Cristo foi expulso das nossas cidades. Que dele sequer falam mais. Não observam o seu mandamento. Ele foi expulso de muitas famílias que também não levam a sério a sua pessoa e não a intronizam no centro dos próprios lares. E o resultado disto? E as consequências disto? As consequências disto não se fazem demorar. Nós vivemos uma cidade insana, uma cidade desumana, uma cidade cruel, uma cidade onde se mata a bel prazer, uma cidade onde campeiam os vícios, uma cidade poluída, uma cidade perigosa e nos acostumamos com tudo isto. Mas tudo isto é causado pela ausência de Jesus Cristo das nossas grandes cidades. Estivesse ele presente, mas realmente presente, figura central, nos nossos lares, nos nossos bairros, nas nossas comunidades todas. E por fim, na nossa cidade também, as coisas seriam tão diferentes. O homem pode enxotar Deus, mas não sem consequências gravíssimas a médio e longo prazo para eles mesmos. E não há lei, e não há legislador, e não há possibilidade alguma de isto ser modificado sem o retorno de Jesus Cristo às nossas cidades.